E aí pessoal, eu sou o GCR e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse, eu estarei ensinando como você pode estar utilizando a nova ferramenta do YouTube, Tela Final. Vamos nessa? Mas antes pessoal, eu gostaria de pedir que vocês passassem e seguissem também o DailyMotip, beleza? O link vai estar na descrição. Vamos para o vídeo então. Para começar, você acessa um dos seus vídeos, clique nessa opção aqui, Tela Final e Anotações. Você será direcionado para as configurações de Tela Final e Anotações. Aqui você poderá adicionar elementos. Adicione elementos. A primeira opção para você estar adicionando no máximo 4 vídeos, caso você não adicione outros elementos ali. Selecione o vídeo que você deseja, confirme e depois posicione aí na tela final. Você pode estar adicionando também uma playlist. Vou estar colocando outro vídeo. Você pode movimentar como desejar, dentro do limite ali que é o YouTube determina. Você está colocando também meu canal aí para vocês se inscreverem. Você pode colocar o canal de vocês. Você pode estar colocando outro canal. Um canal parceiro. Você está adicionando aqui o meu parceiro aí do YouTube. Está colocando uma mensagem aí para o pessoal chamada para ação. Pronto, depois de adicionar 4 elementos, você não pode adicionar mais nenhum. Você tem a liberdade para colocar os elementos ali em qualquer lugar. Dentro do limite ali que o YouTube determinou. Depois de ter feito isso, você vem em salvar. E prontinho. A sua tela final foi adicionada e salva com sucesso. Bom, você pode estar aqui posicionando aí. A hora que os vídeos finais ali da tela final. Você pode estar posicionando o vídeo da tela final ali. O período que eles irão iniciar. Ou caso desejar, você pode estar deixando do modo padrão. E clicar em salvar. Vamos ver aqui como é que ficou. Vou vir aqui nos vídeos. Clicar no vídeo a qual eu apliquei a ferramenta. Vamos colocar lá no final. Para ver como é que ficou. Eu esqueci de informar. Aqui tem a pré-visualização. Você habilitando aquela opção ali. Ele te dá uma pré-visualização. Como ficará aí a tela final. No seu vídeo. Bom, eu gostei. Só clico em salvar ali. Voltar aqui e ir no menu vídeos. Como eu disse. E no vídeo a qual você utilizou a ferramenta. E lá no final. E ver se ficou da maneira que você deseja. Caso não tenha gostado. É só voltar lá. Escolher outros vídeos. E personalizar da forma que você desejar. Aí prontinho. Veja como é que ficou. Os dois canais ali. E os dois vídeos que eu escolhi. Beleza pessoal. Bom, então é isso. Espero ter ajudado aí com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir e compartilhar o vídeo. Para nos ajudar na divulgação. E não se esqueça também. De me seguir no canal. No Delomotive. Beleza. Então até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.